Fala meus amigos, bom dia para vocês aqui, aqui Edson Viana mais uma vez Apresentar aqui você esse Honda Fit 2012-2013 Um grande cliente aí que já me procurou já para me vender alguns carros deles A família né, e durante esse mês já me passou um ponto, consegui vender em pouco tempo E tá com esse carro aqui também para venda E eu peguei o carro, o que eu fiz nele aqui foi dar uma limpeza né, de higienização Um polimento nele para poder ter uma boa apresentação para venda Tá aí que eu gostei muito do carro, muito bom, muito conservado Essa versão é uma versão completa né, vem com roda de liga leve e vem banco de couro Esse aqui é automático, câmbio CVT né, que é um dos melhores câmbios hoje do mercado brasileiro É o campo CVT para esse segmento de carro É um carro que caiu bem no gosto do consumidor Tem vendido bem no mercado Hoje a maior demanda de procura desse carro aqui geralmente é mulheres Claro que homens também compram, não tem nenhum problema de ter esse carro Mas a maior demanda nele é para mulheres Por quê? Porque é um carro fácil de dirigir, é um carro pequeno Na verdade é um grande e pequeno né, é um carro grande Porém pequeno Por que grande? Porque é um carro espaçoso né Dentro você surpreende com o espaço interno que esse carro oferece né É um carro bom, gostoso Também tem direção elétrica Que isso ajuda demais Se você nunca teve um carro com direção elétrica Quando você estiver, você vai ver a diferença É como se você não estivesse dirigindo um carro nesse porte É um carrinho muito bom E realmente que tem vendido bem A Honda acertou demais nessa versão Acertaram demais Porque geralmente as marcas criam um produto E muitas vezes o produto ele não tem aceitação do mercado Então esse carro não, pelo contrário Teve o primeiro lançamento desse carro Não era tão bonito como esse aqui E como o atual que está no mercado Vendeu bem Aí o segundo modelo que veio Também tem uma saída muito boa Esse é a terceira geração já né Essa versão aqui 2012, 2013 Já é a terceira geração Do Honda Fit Aqui é um carrinho muito bom Gostei demais do carro Espaço interno muito bom Então é uma roda de liga leve E é um carro muito, muito gostoso de dirigir Está aqui Vou apresentar vocês aqui um pouco O carro para vocês Vou entrar aqui dentro Que fica mais fácil Eu falar um pouco mais desse carro Dessa maravilha aqui Deixa eu ligar ele aqui Ok, 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 ok Está aqui o câmbio CVT Já é um câmbio de 5 marchas Porque anteriormente Os outros câmbios Era um câmbio de 4 marchas Você sabia que fazia falta muito Um câmbio de 5 marchas E é um carrinho muito bom Muito gostoso Está aqui Vou mostrar aqui atrás para vocês Ele é um carro muito fácil de dirigir É muito perto Tudo Os comandos Muito fácil Tudo tranquilo Aqui tudo pertinho Muito gostoso E aqui Ok, pessoal Esse carro Ele pesa Se não me engano É 1160 quilos Então é um carro que ele tem De cavalos São 116 cavalos Motão 1.5 Então esse carro Você chega de 0 a 100 Em 12.5 A média Que você vai rodar De 0 a 100 Ele chega em 100 quilômetros Em 12.5 Quilômetros Né Esse carro aqui Ele em termos de peso Ele pesa 1160 Como eu tinha falado já 116 cavalos Ele faz Ah, o consumo médio Desse carro Que é importante Ele Pela ficha técnica Ele diz que faz Média de 11.5 a 12 Né Mas tem pessoas Que diz que faz mais Outros diz que faz menos Vamos botar aí De 12 a 10 Para um carro automático Eu acho fantástico Muito bom É Na estrada Ele faz 14 Dizem que faz 16 Também Né Está ótimo Um carro desse Excelente 12 km por litro Então o carrinho Em termos de venda Só no primeiro semestre Aqui em 2017 Esse carro foi vendido 12.700 unidades Quer dizer Uma boa venda Né Vendeu bem Outro fator desse carro É em termos de revenda Isso é importante demais Você compra um carro A mãe quer fazer a revenda dele E a dificuldade que tem Esse não Esse é um Vende bem Ele faz aí Ele vende em média Em uma semana Ele está vendo bem cuidado Bem Zelado Se tiver uma boa A pessoa cuidou bem do carro E claro Se tiver um bom preço Você consegue vender um carro Dentro de uma semana Claro Numa boa mão De uma pessoa Que sabe vender Né É Não colocar em concessionária Não estou falando Mal de concessionária Não nada disso É porque as vezes Os caras pedem preço Fora da realidade Né Então assim Aí acaba Segurando um pouco mais O carro dentro da concessionária Mas dentro de mão Um carro Muito bem vendável Manutenção muito boa Fácil Tem peça Onde você quiser Tem peça É No caso Na Paticista Aqui em Fortaleza E na sua cidade Também deve ter Peça fácil Então É um carro Que eu recomendo E está à venda Precisar desse carro aqui É só me procurar Diretamente No meu telefone 91636565 Facebook Cats Viana O site www.buscadordecarro.com.br E o canal No Facebook Ou no Youtube Né Vou começar a trabalhar No Youtube Eu quero Que vocês entram lá E passam a ser meus seguidores Né Lá é Buscador de carro Edson Viana Passa a ser meu seguidor Vamos ter várias novidades Lá falando sobre automóveis Sobre motores Sobre lançamentos Sobre tudo Né Eu vou estar fazendo isso aí Valeu galera Um abraço Até a próxima